MÚSICA MÚSICA MENOS DOIS DELES VAI TER MAIS, CONTINUA NO SENTIDO DA FUMAÇA MAIS UM VÃO LUTAR A GENTE LOGO LOGO, SE PREPARE VEM CADIANCE VAMO LANÇA ESSE JÁ ERA CONTINUA AVANÇANDO, KEYST MÚSICA 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 Fica calmo, ninguém vai te machucar. Tia, e nosso trato? Trato? Sem de nada. Pra onde você ia? Konhara, mentira! Seu amigo tava me levando. Nosso amigo? De que? Não, e nem era aquilo. Pantheon? Vocês não vão deixar as contas. Não viram a gente. Inclui assim. Vamos. Quem é essa gente? O Pantheon é formado por ex-operadores europeus e americanos. Eu não sei quem é o líder. Estão bloqueando a extração. Vamos chamar reforços e esperar. Esperar? Mas nem pensar. Marajna, escuta. Tão indo até você. Não, vai dar merda. E tamo com o Alaui ainda. Alaui, você vai com a gente ou com o Pantheon? Eu vou com vocês. Porra, Troy. Bom garoto. Case, vamos começar matando. Vai. Grandeadas. Vímito. Poucaso. shore aqui em Tualidade. Esse cara é justo. Só continuem avançando. Só continuem avançando. Só continuem avançando. Só continuem avançando. Nos arbustos! Só continuem avançando. Não, não, não! Abaça! Não, não! Não, não! 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 Eu vou ajudar aqui, beleza? Mais uma de nós. Você mata. Jane? Você matou um alvo de alto valor a sangue frio e colocou a segurança nacional em risco. O Alawi não podia cair nas mãos do panteão. Ou de Langley. A CIA está comprometida. Mas não sou eu. Só vou levar a culpa. Você espera que a gente acredite? Ei, Jane, quer aquela boca desse cara para mim? Sim. Espera aí. Dei uma mensagem para o Woodson. É, é. Fala. Que o Bispo pega a torre. Que porra isso significa? Fora, Jane. Entra aí. Usa esse lançador. Vamos derrubá-lo. Vamos, Casey. Me ajuda. Vamos, Casey. Me ajuda. Vamos, Casey. Me ajuda. Não estou vendo perigo em cima. Tudo limpo. Agora eu vi por causa do alarm. Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa. Se muito bem. Vamos, pin aqui. Vamos,icos. Ruaia. É! Tchau, tchau. 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 Vamos lá, Casey. Tchau. 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 acontecendo aí tem visita direto no covil do leão sem companhia ninguém convidou talvez trabalhe pra algum ou talvez é o panteão querendo apertar a gente veio até você e saíte vamos saber a verdade pode mostrar olha só isso você tá bem longe da sua casa esse homem é muito perigoso mata ele agora mesmo a mim nada o que é que a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver a gente vai ver Tchau, tchau. 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 Vai pro inferno. Tchau. Tchau.